A ONG é essa potência que a gente sabe, né? Que é uma ONG com três sítios, com aras, com cavalos, com quentos animais, com hospital, com ônibus, com caixão. A que você atribui a paixão das pessoas por essa ONG? Porque tudo que a gente consegue está relacionado à ajuda que a gente recebe, porque essas pessoas gostam dessa ONG, paraíso dos focinhos. A que você atribui esse amor? Eu acho que assim, desde o começo, porque eu entrei bem no comecinho, então, a gente sempre tentou mostrar muito a evolução dos animais, tanto a questão da saúde, né? Quanto o comportamento. Então, se a gente parar para pensar hoje, a gente tem o quê? Cara, nem o Rafael mais é um cão, tipo, inacessível, né? Os voluntários conseguem passear com ele, conseguem... Ele já come biscoito com a gente, sem ficar agressivo. Então, assim, é tudo um passo a passo, né?